O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje trecho ferroviário e o terminal de São Simão em Goiás. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e vão facilitar o escoamento da produção do sudeste goiano diretamente ao Porto de Santos. Manuela Castro está ao vivo no terminal de São Simão em conversa agora com a gente. Oi Manu, bom dia! Olá Renata, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Serão inaugurados logo mais às 11h40 da manhã 172 quilômetros de ferrovias que ligam a cidade de São Simão em Goiás à Estrela do Oeste em São Paulo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e outras autoridades. Também será inaugurado este terminal aqui onde nós estamos, o terminal de São Simão e onde vai ser realizada essa cerimônia de inauguração. Olha, aqui do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de trigo, milho, farelo por ano. Este terminal teve um custo de construção de mais de 80 milhões de reais. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e essas obras tiveram início em agosto do ano passado e já estão concluídas, Renata. Tá certo Manu, obrigada pelas suas informações. A TV Brasil vai mostrar ao vivo para você essa cerimônia?